E aí pessoal, começando um Deadlit em Wonder Labyrinth, vamos agora seguir para o segundo estágio, né? Tentar usar bem aqui os... Aqui só tem essa arma, né? A Zebra aqui não é muita vantagem porque ela é extremamente lenta Opa Aí Certo cuidado que tem um limite, né? Tem que ter uma superfície razoável Passar para cá Pegamos já o outro arco Vai ser mais interessante ele se usar Lodstuk? Olá Didi Você escapou, é? Que lugar é esse? Bem, isso é como um... Uma taverna de jogos Tipo isso, um lar de jogos Jogar É a melhor forma de... Conseguir fundos militares e tal Jogando Você nunca aprende, não é mesmo? Você não vai se arrepender de tentar Se você se sentir vontade de jogar Se você se sentir vontade de jogar Me fale A qualquer momento Aí esse jogo aqui gente É basicamente você escolhe os números e etc É até um jogo meio... Meio esquisito Aí é como se fosse um sorteio Que jogo dado E se dá os números que você escolher Basicamente é isso Olha, o cara me acertou ainda Aqui não vai dar para encher, né? Muito alto Vamos voltar É, vamos descer Deixa eu ver, vamos para esse lado de cá Muito perigoso Que esse chão aqui só tem espinho Ah, vai se ferrar cara, toma Pera aí Pera aí Ae, foi Pronto, conseguimos vir para cá Eita salacraia Tá, vamos dar o salto para lá Eita meu Ae Pronto Aqui já de novo, o mesmo esquema Vamos usar uma magia diferente Vamos usar uma magia diferente Mais eficiente, né? No caso, para esse inimigo Beleza, chegamos a esse ponto aqui Opa Por essa eu não esperava Nossa arma é eficiente contra essa alacraia aí Deixa eles vêm mais para cá É Mas não vão ver não Ah, eles não vão ver não Olha Olha, já mais uma passagem secreta aqui Beleza Beleza, mais MP para a gente Que... É uma das coisas imprescindíveis também Podemos dizer assim Podemos dizer assim Ah, aqui um esquema basicamente é que... É como se fosse um magnetismo Vamos lá Vamos lá, pelo menos agora está sendo meio que três flechas, né? Então... É mais fácil acertar ali É mais fácil acertar ali Mais uma passagem aqui Vamos ver Vamos ver essa... Faca de sobrevivência Ela já é mais forte Só que ao mesmo tempo ela não tem tanto alcance Então eu não sei se vai ser... Grandes coisas a gente colocar ela Vou continuar aqui que eu estou mesmo Em nome da eficiência Beleza Vamos por aqui Dá para matar esse cara aqui Tá, aqui como é que vai funcionar Tá, entendi Eita Como sempre, né? O dano é... Monstruoso Essas caveirinhas basicamente... São os inimigos mais fortes Que dá mais dano aqui deles Tá, beleza Agora aqui eu... Estou meio... Estou meio... Sem saber para onde ir Tá, vamos vir aqui Não, aqui desisto Não tem nem como ir aqui Que desisto Dá até para pular ali Mas tem que... Tem que ter o duplo pulo que a gente ainda não pegou Vamos aqui por cima então Olha, consegui uma espada aqui da caveira Não é grandes coisas também não Ah, esse é outro item Não vai dar para pegar agora também não É uma outra magia Sempre usando o caminho da eficiência Da eficácia Beleza, aqui já é o próximo... É o... O chefe que a gente vai enfrentar agora, né? Só recuperar aqui E antes a gente vai pegar aqui um... Um... Um itemzinho Que eu acho que tem aqui para esse lado Pra já ficar já apegado Ah, se é o vedendor no caso Gui, então é aqui que você está? Você veio por um caminho bem longo até aqui embaixo Você não... Não é capaz de voltar, não é mesmo? Eu me lembro do caminho Não é isso que eu quero dizer Hum... Eu confio... Eu confio a você Eu confio em você com uma nova semente de aventura Se é a aventura que você procura Tá, beleza Agora ele vai vender mais itens para nós Nada... Nada muito... Tá, vamos vazar logo daqui Esse cara também... Esse cara também... Tá, agora que a gente vai enfrentar esse chefe É, eu vou tentar fazer uma estratégia que eu vou tentar... São dois inimigos, dois elementais Um de fogo e um de gelo Eu vou tentar derrotar o... O... O de fogo primeiro E eu vou tentar usar essa magia aí O Jiner nele Mas vamo lá, vamo lá Que vai ser... Pedreirinha Wic... E Ifrit... O que os reis espíritos estão fazendo aqui? Por que você está tão surpresa? Filha da floresta O espírito do vento é livre É... É... Eu não sei o que ele disse Alguma coisa ao redor do mundo Isso é o que... Verdadeiramente o espírito... Deseja Se você tem medo do futuro É... Jogue fora seus sonhos e seja livre Mas... Se o passado assombra... Se o passado assombrar você... Ele irá queimar suas memórias em cinzas Se é música que você procura... Para tocar graças para seus ouvidos Então... Erradique... Seus pensamentos tolos Aqui e agora Agora... Só... Tô até... Meio... ... zada... S1 Então... ... ... ... ... ... Atenção... Não dánção! Por que? Eita mano, nossa tá difícil com esse controle, ele tá abaixando sozinho, ó lá, ele tá abaixando sozinho irmão, ó Aí fica complicado Tá, vamo encarar esse cara aqui Que ele é o que eu to dando mais dano Filha da mãe Vamo tacando aqui em cima dele Tá dando certo essa estratégia de sair correndo atrás dele Aí, já derrotei ele Opa Mas ele me ataca do mesmo jeito Eu vou trocar essa... Que já não tem tanta eficiência nesse cara aqui não Tá, deixa ele voltar Tá, deixa ele voltar Vamo tacando Vamo tacando Que isso Opa Vamo só tacando isso aqui mano Eu to... Tentando uma estratégia aqui Tá até demorando demais esse... Esse conflito O cara tá atingindo Eita mano, eu to... Isso aqui não era pra tá demorando tanto não, mano Mas, eu to indo bem mal, por causa do controle Foi dar A louca nele agora, mano Justamente aqui no meio do No meio da guerra Aí, já foi Ufa, mano Caraca Não esperava que ia Ser assim não, mano Meu Deus do céu Vamos pegar aqui, né A nossa recompensa Pronto, agora a gente tem O pulo duplo Vocês podem ver, ó Isso porque o controle ficou muito doido, mano Na hora Eto Ah, eu estava Estou preocupado com quem poderia ser Isso não é exatamente medo Não, você está preocupada Você está tentando Virar seus olhos Da realidade No medo, no caso Você simplesmente ainda não percebeu Do que você está falando Foi embora também Sempre esses diálogos enigmáticos aí Beleza, vamos salvar aqui Então é isso pessoal Terminamos esse episódio Enfrentamos aí O Ifrit E o que O espírito do rei Do vento E o rei do fogo E já estamos Passamos de um dos chefes Né Desse estágio Então eu vejo vocês No próximo vídeo Onde a gente vai também Enfrentar o O chefe principal, né Então é isso gente Vejo vocês no próximo vídeo Valeu